O caso da morte da advogada Tatiane Spitzner no Paraná, que ocorreu logo depois de uma briga com o marido dela, que inclusive é suspeito de ter empurrado a moça da sacada do prédio, reabriu uma discussão sobre relacionamentos abusivos em todo o país. Esse caso muito comentado, né? Já sabemos muito sobre esse caso e sobre vários outros. Porque além disso, neste ano, quando a lei Maria da Penha completou 12 anos, as notícias não são nada positivas em nosso país quando o assunto é violência contra a mulher, que ainda, apesar do tanto que falamos, apesar das delegacias especializadas que foram criadas, de todo o apoio, ainda é grande a violência e tem feito muitas vítimas. Mas hoje no Vermais vamos debater um tema interessante e que talvez seja o ponto-chave para modificar essa situação. Como sair de um relacionamento assim? Só quem está dentro de um ou quem já passou por isso sabe o quanto é difícil dar o primeiro passo para a liberdade, se é que a gente pode chamar assim, né? Quem vai conversar com a gente sobre o tema é a Mariana Torres, da Casa das Anas, de Balneário Camboriú, que acolhe essas mulheres que deixam o lar, né? Que é uma unidade protetiva para mulheres. E a Daniele Kadam, que é psicóloga policial. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada. Vou começar com a Daniele perguntando o seguinte. Daniele, quando a mulher chega até a delegacia ou quando vocês têm uma informação de que isso está ocorrendo, é notório e visível que talvez sair dessa situação seja o mais complicado, né? Porque a grande maioria dos casos a gente vê assim, mas gente, já era tanto tempo que se sabia ou isso ou aquilo e por que ainda estava ali aqueles sinais que algo mais grave pudesse acontecer. Muitas vezes, nessa hora, algumas pessoas acabam até criticando a mulher. Ah, por que não saiu antes? Não é fácil, né? Não é fácil. As mulheres, elas chegam muito fragilizadas na delegacia. Muitas vezes, claro, elas retornam para esses lares agressivos e abusivos. Elas têm muita dificuldade emocional para lidar com a situação. Por isso que ter uma rede de apoio, tanto de profissionais como uma rede mesmo pessoal, uma rede familiar, uma rede de amigos, é fundamental para dar essa força para essa mulher, para ela conseguir refletir sobre a situação dela, sobre o que é que está se passando na vida dela. Esse primeiro atendimento dessa mulher é fundamental. Sem um atendimento, sem julgamento, sem... Sem críticas, sem ficar questionando por que não fez antes, ou seja, é dar o impulso, às vezes, que ela precisa para seguir com essa iniciativa de sair daquela situação. Independente, né, se essa mulher é a segunda, terceira, quarta, quinta vez que vai procurar ajuda. Mas a gente entende que se ela está indo procurar essa ajuda, é porque... Já não aguenta mais. É alguma coisa, ela está precisando da gente. E que depois, muito breve, em muitos casos, acontece o pior, né? Como a gente viu aí no caso da advogada. Com certeza. Já vamos saber dos aspectos psicológicos que envolvem tudo isso, porque a gente sabe que tem aí um relacionamento de até uma dependência do opressor, né? E por falar em dependência, e isso a Mariana vai poder falar muito bem, né? Porque a gente até mostrou aqui no Balanço Geral, essa casa de acolhimento de Balneário Camboriú, que no fator prático, muitas vezes sair não é tão simples assim, porque às vezes a mulher não tem para onde ir. E tem filhos, tem todo um setor financeiro, econômico envolvido, não é, Mariana? E é para isso que existe essa rede de apoio que é feita em Balneário. É para isso que a Casa das Anas existe, né? Esse é o nosso trabalho, é nesse momento que a gente entra nessa situação, né? Porque o que acontece? A gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, a gente sabe que as coisas funcionam na delegacia, a mulher vai, registra o boletim de ocorrência e aí, para onde que ela vai. Se não existe um lugar para onde ela ir, ela tem que registrar o boletim de ocorrência e voltar muitas vezes para a casa do agressor. Então imagina a recepção dela depois de registrar um boletim de ocorrência, como é que não vai ser? Então é para isso que existe a Casa das Anas, para que essas mulheres, elas tenham para onde ir. Porque o que acontecia antes? Elas registravam o boletim de ocorrência, tinham que voltar para a casa do agressor. Então elas pensavam, não, será que eu vou registrar esse boletim de ocorrência? Acho que eu vou ficar nessa situação. Acaba inibindo? Exatamente, porque tem a dependência emocional, mas também existem muitas que têm a dependência financeira. Entendi. E como é feito o trabalho ali, Mariana? Por quanto tempo a mulher pode ficar ali? Qualquer mulher pode ficar ali? É só de balneário? Pode levar os filhos? Então nós atendemos os municípios da região, né? Nós temos um convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú e de Itajaí. Ah, legal. Nós atendemos esses dois municípios e a casa pertence a uma ONG, né? E a ONG tem outras vagas onde a gente pode atender outros municípios, né? Quando a gente tem essa disponibilidade. Nós recebemos essas mulheres acompanhadas de seus filhos, né? Elas podem ficar na casa de seis meses até um ano. Cada caso é avaliado, né? Para que elas possam realmente ser empoderadas, né? Nós temos a nossa equipe técnica com psicóloga, com assistente social, que fazem todo esse trabalho. Que bacana. Esse acompanhamento. Existe alguma exigência que tenha que ter um boletim de ocorrência registrado? Ou seja, eu não posso simplesmente sair, cheguei à noite, discutir e vou para lá. Não, eu tenho já que tem uma prévia registrada, ou seja... A gente precisa avaliar o caso e entender que essa mulher, ela está correndo risco de vida. Entendi. E que ela não tem para onde ir. Então, é feita essa avaliação através dos equipamentos do município, CREAS, CRAS, né? Em alguns casos, a gente recebe direto da delegacia. Entendi. É feita essa avaliação e entendendo que essa mulher é o perfil da casa, nós fazemos esse acolhimento. Entendi. E se ela não tiver emprego, não tiver trabalho, ela também pode ir? Sim, principalmente, né? Porque daí ela não tem como se sustentar sozinha. Entendi. Vai ter alimentação em algum momento para ela ali? Tem alimentação, a gente fornece tudo. Na maioria dos casos, elas chegam só com a roupa do corpo, né? Olha isso. Elas são agredidas. E muita tristeza no coração. Muita tristeza. Elas chegam destruídas, né? Destruídas. Já vamos conversar com a Daniela com relação ao aspecto psicológico. Tem um recadinho no WhatsApp? Vamos ver aqui a participação. A Maria Marta. Passei por isso em 2016. Você fica sem chão até chegar no limite. É isso mesmo, né, Daniela, que a gente falava. É uma situação que psicologicamente envolve uma dificuldade. Porque fica, cria, isso é comprovado, agora eu não lembro, tem até um nome para isso, né? Dessa dependência, muitas vezes, psíquica e emocional do agressor, né? Sim, sim, é. A mulher, ela chega bastante confusa na delegacia, né? Muitas vezes, claro, tem uma dependência financeira, sem dúvida, muitas vezes, né? Sim. Mas também a gente tem que lembrar que tem uma dependência emocional. E muitas vezes ela não consegue sair daquela relação, não consegue dar esses primeiros passos, não consegue se movimentar para sair. E dali, de repente, para resolver o problema de uma dependência financeira, justamente porque anterior a isso tem uma dependência emocional que foi criado naquele tipo de relacionamento que a gente fala que é um relacionamento abusivo. E tem muita ameaça, né? Muita ameaça. Assim, ó, se você for lá, eu vou te matar, se você quer, eu vou matar os filhos, os teus filhos ou os nossos filhos. Eu sei, porque na prática eu sei que tem relacionamentos que chegam a durar, assim, abusivamente, 20, 30 anos que a mãe tem medo, justamente por essa fobia que acaba se criando ali do agressor, de que os filhos vão morrer, ou seja, vai acontecer uma tragédia com esse medo de sair, né? Sim, sim. A gente sabe disso, né? Que tem esse... E às vezes, quando você consegue dar esse primeiro passo, você acaba vendo que talvez não seria tão grave assim, mas até chegar nesse ponto é muito difícil. Sim. É por isso que é importante esse acolhimento dessa mulher, para que ela possa falar sobre isso, né? Falar e ser orientada também sobre isso. Ela conseguir ver o leque de possibilidades que pode ser ofertado a ela, que ela pode estar saindo daquela relação. Mariana, então, as mulheres não procuram diretamente a casa. Esse encaminhamento é feito pelo CRAS dos municípios, é feito pelas, talvez, delegacias, ou seja, que entram em contato com vocês. Exatamente. Quando ela chega para fazer a denúncia, quando ela está numa situação de risco, ou é visitada por uma equipe de assistência social do município, aí, então, eles ligam para vocês e acabam. Lembrando, esse endereço é sigiloso, né? É sigiloso. É sigiloso, justamente para que a gente possa proteger a integridade física, né? Dessas mulheres e dessas crianças que estão acolhidas conosco, né? Nós precisamos manter o endereço em sigilo. Muito bem. Então, meninas, muito obrigada por participarem com a gente, né? A gente sempre tentar esclarecer, e eu acho que não só falar sobre a violência, mas fazer aquilo que a gente está fazendo aqui. Incentivar, de alguma forma, aliás, violência de uma maneira geral, né? Nesse caso, em específico, violência contra a mulher, mas a gente também sabe que tem outras formas de violência, contra a criança, contra o idoso, contra os homens, em alguns momentos. Então, a violência em si, ela não é boa de forma alguma, né? Mas dá esse impulso e esse auxílio para que as mulheres que estão nos assistindo agora, que passam por uma situação que até era o que eu ia comentar, que às vezes você acha que aquilo é normal, é uma vida normal. Até você começar a entender, ver na TV, né? Que palavras de baixo calão, de desestímulo, desincentivo, agredir na frente das pessoas verbalmente, não precisa ser fisicamente só. Menosprezar demais essa família, essa esposa, também é uma forma de agressão, né? Então, para que ela consiga entender que isso não é normal, que isso não é comum, que não precisa você descobrir isso da forma mais triste e trágica, talvez, quando já não tenha mais tempo. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas aqui no Ver Mais. Obrigada.